Meu nome é Thiago, tenho 23 anos, sou o neto do Lula. Meu avô é uma pessoa muito especial. Thiago, dá um beijo no vovô. Olha, tem que ter um beijo na televisão? Então dá um beijo no vovô? Ele sempre viajou muito, sempre trabalhou muito a vida inteira dele, mas quando ele chegava em casa, a primeira coisa que ele fazia era beijar minha avó, abraçar ela, perguntar como é que foi o dia dela. A família sempre foi uma parte muito importante da vida dele. A gente sempre jogou bola, sempre gostamos muito de jogar bola, de assistir futebol. Eu sou São Paulino, ele é corintiano, então sempre foi uma rixa muito grande dentro de casa. Sempre quando o São Paulo ganhava, que era raro às vezes, do Corinthians, às vezes eu zoava ele, ele sempre me zoava. A saudade que eu tenho é dessa, da gente estar aqui fora, além de estar em casa, porque os momentos que eu mais ficava com ele eram realmente dentro de casa. Mas eu sinto falta dele na rua. Eu sinto falta dele conversando com as pessoas, fazendo o que ele faz melhor, o que ele mais gosta de fazer, que é fazer política mesmo, ir para a rua, olhar no olho do povo brasileiro, conversar com todo mundo e levantar a esperança desse povo. Ao longo dos anos eu fui viajando com ele também, viajei um pouquinho no Nordeste Brasileiro na caravana com ele. E uma coisa que ele me ensinou, que para mim eu vou levar para a vida inteira, que é a humanidade mesmo, de olhar no olho de outro ser humano, não discriminar a pessoa, não ter nenhum tipo de preconceito com a pessoa.